E aí nós temos as quatro habilidades, que está aqui na tela para a gente. Reading, leitura, listening, que é a escuta, writing, a escrita, speaking, a fala. Como praticar essas quatro habilidades? Interrogação, como diria o Avalone. Vamos lá. Vamos primeiro para a habilidade de reading, que é a leitura. Meus queridos learners, é o seguinte. Lembra que eu falei no começo da live que nós temos várias vantagens em relação às pessoas que aprenderam inglês ou não aprenderam inglês no passado, 20, 30 anos atrás? Elas não têm a vantagem da internet que nós temos. Se você der dois cliques aí, ou dois toques na tela, você abre uma outra página, uma outra janela e tem acesso a coisas que as pessoas de 20, 30 anos atrás não tinham. Então, quantos sites de notícias em inglês que você pode ter acesso? Quantos livros em inglês você pode ter acesso? Quantos blogs, artigos de um assunto do seu interesse você pode ter acesso? Quantos sites são possíveis de você traduzir do português para o inglês para praticar que você pode ter acesso? Então, o reading está mais perto de você do que você imagina. É só você pegar um assunto do seu interesse, que é o que eu recomendo, porque a gente aprende muito melhor quando são assuntos que fazem parte da nossa realidade, do nosso estilo de vida. Não vai você, de repente, que trabalha com, sei lá, com pintura, com artes, querer estudar um assunto que fala de, sei lá, medicina. Mas nem se fosse em português aí, né? Não ia dar, né, Flávio? Não dá, não dá match, não dá liga. Estuda algo que é relacionado a algo que você gosta, sua área de atuação, por exemplo. Além de você ficar mais motivado, mais interessado no conteúdo, você vai aprender e estar em contato com coisas que realmente fazem parte da sua vida, que você vai utilizar, tá bom? E, às vezes, é um erro muito grotesco, né, de muitas metodologias, principalmente das grandes escolas que emprestam, né? Pegam emprestado, aliás, metodologias de Cambridge, Harvard e todas essas grandes instituições que são excelentes. Porém, a metodologia dessas instituições são emprestadas pra gente. É adaptado, nem adaptado é. É tipo um copia, cola, muda alguma coisinha e acabou. Nossa realidade, a realidade do brasileiro, é diferente da realidade desses países onde essas metodologias foram inventadas, né? Esse dia Zéu Víger, né? Diga. Desse tipo de metodologia, o exercício inglês. E era pra você praticar um listening, né? Certo. Mas era uma conversa de uma pessoa que tava mexendo com neve, tá? Como é que fala limpar neve, Doutor? É, é, shovel, shovel. É, eu tava fazendo isso. Isso. Só que, assim... A gente... Não tem um diabo muito... Assim, eu fui na pastelaria, comer uma coxinha. Isso. Foi tomar um café com leite na padoca. Um pão na chave. Pra se aprender a falar. Uma cuca. Ah, né? Não, cuca é no sul, né? É, enfim... Eu não... Tava meio gaúcho aí desses. Mas, enfim... Com certeza o que você falou faz muito sentido. Neve. Uma mitologia que tem neve. Tipo, pra nós brasileiros, não dá liga. Porque no Brasil... É, eu conheci, você tem que fazer... Claro. Sim. Mas, você aprender isso como parte da nossa cultura é difícil. É diferente. Então, não tem liga. Não tem ligação, né? Então, muitos brasileiros fingem que aprendem, né? E a escola finge que ensina. E aí fica aquela coisa de... Ok, né? Tá bom. Se o professor disse... Se o livro disse... É verdade esse bilhete, né? É verdade esse bilhete. É verdade esse bilhete. Então, acesse sites, blogs, artigos... Todos eles em inglês, tá? E do assunto que você gosta... Que é do seu interesse... Pra que você pratique essa leitura. E eu vou ainda mais além. Você pode fazer aí um grupo no seu WhatsApp. Um grupo no seu WhatsApp com você lá dentro. Somente você. Uma pessoa no grupo e essa pessoa é você. O que você pode mandar nesse grupo? Além das suas selfies e prints que comprometem a tua vida. Completamente canceláveis. Completamente canceláveis. O que você pode colocar nesse grupo? Você pode fazer esse grupo... É o grupo do inglês. O que houve, Flecho? Você pode repetir um pouquinho aí. Parece que a gente teve uma interferência. Ah, teve uma interferência? Tá. Então, eu vou repetir. O que a pessoa pode fazer? Ah, tá. Eu ia começar do... WhatsApp, learners. Não acho que não é o tanto, né? Tá bom. Tá bom. Então, o que você pode fazer com esse grupo, esse grupinho de WhatsApp que eu pedi pra você criar? O seu cantinho do inglês, tá? Pode nomear ali o grupo que você quiser. Coloca lá. Grupo eu e o inglês, tá? Depois você pode mandar um print de você criando esse grupo. Manda pro Instagram do Daniel Cursos e manda no Instagram do Júnior Silveira, tá? Pra gente poder divulgar você criando o curso Eu e o Inglês, tá bom? Muito bem. Você vai enviar nesse grupo tudo que é material relacionado ao inglês. Se você, por acaso, viu uma placa com uma frase em inglês, tira uma foto e manda pra esse grupo. Ah, eu vi uma capa de um livro em inglês. Tira uma foto e manda pra esse grupo. Ah, eu vi uma marca, uma logomática, uma frase na livraria, no shopping, não sei, na loja de roupa de inglês. Tira uma foto, um print aí e manda pra esse grupo. Você vai alimentá-lo com coisas relacionadas ao inglês. E aí, quando você for parar, respirar, sentar, vai ver aquelas fotos e analisar as frases, as palavras, o vocabulário que você postou ali. Isso é uma excelente forma de praticar, de ter contato com o inglês. É o contato. Lembra que eu falei? A consistência. Consistency. Você teve a ação de poder produzir aquelas fotos, aquelas imagens, a consistência de estudá-las todos os dias, tá bom? De analisar, observar. Depois que você fez esse tipo de exercício, eu vou pra outra parte aqui, que o Flash vai mostrar, que é o listening. Listening. Que, aliás, você pode usar esse grupinho, eu e o inglês, pra poder colocar materiais de listening ali. Ali acontece o seguinte. Quantos vídeos YouTube que hoje nós temos acesso com podcasts em inglês? Tem muitos. E eu não digo só YouTube, mas também o Spotify, por exemplo. Ou qualquer outro aplicativo ou serviço de streaming relacionados a áudio. Existem vários aí. iCloud. iCloud também, né? Talvez. Não sei. Enfim. Tem vários serviços aí. Podcasts, áudios em inglês. Acho que é Apple TV. Apple TV? Anyway. FB. Anyway. Você colocar podcast em inglês. English podcast. Vai aparecer, com certeza, vários. Tem um muito famoso, que é do Joe Rogan. Ele é o maior podcaster do mundo, sei lá. Então, você pode acessar materiais gratuitos em inglês, com áudios em inglês. Podcasts. Você pode até assistir vídeos no YouTube, como eu falei. Que você pode até colocar legenda, né? As legendas do YouTube não são perfeitas, 100%. Mas elas ajudam muito, né? Pra você praticar o listening e o reading, que é a leitura também. Mas quantos materiais você consegue ter acesso hoje em inglês, com áudio em inglês? Tem muito, gente. Muito. E sem falar nas músicas. Porque música também é um material riquíssimo pra você estudar. Não é só material de entretenimento. Material de estudo também. Então, se você aí é acostumado a ouvir um funk, pancadão, um sertanejo sofrência. Se você... Aí um, sei lá, um K-pop. Sei lá. Que tal a gente ganhar um novo hábito? Que tal você parar com a sofrência, né? Do sertanejo em português e fazer a sofrência em inglês? Que tal você parar de ouvir os pancadões aí em português? E ouvir os pancadões em inglês? Que tal você ir para o English Pop, né? Além do não K-pop? Tem tanta banda, tanto artista, cantor, cantora. Tanta coisa legal em inglês pra você consumir. Que abre até o seu... Abre a sua mente, assim. Então, você vê outras coisas, outros artistas, você acaba aprendendo mais com as músicas. Então, é um hábito, né? Que você vai construir na hora de aprender inglês. Não é só você comprar um curso, comprar um livro. É uma coisa que é construída em volta de tudo isso. É a questão do hábito, né? Da consistência que eu falei. Que é isso que as escolas não falam pra você. E a gente deixa claro desde a primeira aula no nosso curso, no curso de inglês new. O ambiente, a mudança de mindset, ela tem que ser colocada na cabeça do aluno que vai aprender. Porque senão não vai, não rola. Né, Flash? Né, Flash? Muito bem, Flash. Aí que eu vi você querer falar e tal. Eu falei, eu fiquei agoniado. Tá bom. Então, é um mindset que tem que ser colocado. Eu tô refletindo, desculpa. Ah, muito bem. É porque a gente tá sendo muito profundo aqui, né? São grandes revelações. Jair. Pessoas de sucesso olham pro futuro. E as pessoas de não sucesso olham pro passado. E as pessoas que querem ter sucesso tem que olhar pra frente. Pra frente. Não olhar pra trás só ela poderia ter feito. É. Aliás, quando você fala assim, ah, eu poderia ter começado inglês antes. Ah, por que eu não comecei a estudar isso antes? Tá, mas já passou. Aí você vai fazer o quê? Vai se lamentar ou você vai começar a olhar pra frente? É daqui pra frente. Então, é isso aí. O Flash falou isso pra mim uma vez que eu achei muito legal. Eu estou, imagina você num carro sem retrovisor. Né, não tem como olhar pra trás. É daqui pra frente. Então, você tá num carro sem retrovisor. Não olha pro passado. Falou uma vez pra mim. Você falou uma vez pra mim. Né. E eu guardei isso pra mim. E eu, pois. Em total razão. Então, você que precisa aprender inglês. Teve oportunidade antes, mas não aproveitou. Já passou. Ok. Beleza. Passou. É daqui pra frente. Você pode mudar o seu futuro. O passado você não pode. Então, mude daqui pra frente. Tá? E a oportunidade está aí com você agora, né? No primeiro link na descrição. Que é o nosso curso de inglês, New Método Act. Tá? Pode clicar e deixar aberto ali. Depois você faz a sua inscrição. Mas presta atenção no que eu vou falar aqui, tá bom? Então, o Listening é o segundo. É a segunda habilidade das quatro, né? Que você treina. E nesse grupinho do eu e o inglês, né? Que eu tava mencionando pra vocês. Coloca lá no seu grupinho de WhatsApp. Trechos das músicas que você tá ouvindo e estudando. Grava você mesmo falando em inglês pra depois se ouvir. E eu já vou falar nessa questão de falar, né? Porque envolve o speaking, né? A fala também. Mas você pode colocar áudios em inglês. Músicas em inglês. Tá passando, sei lá, uma reportagem na BBC, CNN. Algum noticiário em inglês. Grava aquele trecho ali. Grava aquele trecho pra você ouvir depois. O WhatsApp é uma ferramenta incrível de estudo também. Não é só pra compartilhar pombinha de bom dia. fotografia, sei lá, fotos que comprometem aí a sua vida. E xingar as pessoas. Não, não tem nada. Mandar fake news, né? News. É um lugar de estudo também. Se você aproveita da maneira correta, tá bom? Segunda habilidade é o listening. E aí vamos para a terceira habilidade que é o writing. Writing é a escrita. Quando você pratica o writing, Aliás, isso é uma coisa que muita gente deixou de fazer em português. Pesquisas mostram... Eu não sei dizer pra vocês exatamente a fonte, tá? Mas são pesquisas americanas. Mostram que... Eu vi um estudo uma vez. Dentro dessas pesquisas. Separaram dois grupos de alunos. Que assistiram uma determinada palestra. E pediram pra que eles fizessem as anotações. Um grupo. No caderno. Com papel e caneta. Né? Aí, ó. Caderno, aí, ó. No estilo clássico. E um outro grupo fez... Old school. E o outro grupo. Eles fizeram anotações. Num bloco de notas. No celular. Ou no computador. Depois que cada grupo tomou nota. Fizeram um comparativo no final. Fizeram as perguntas sobre a palestra. E qual é o grupo que mais reteve informação. Sobre aquele conteúdo. O grupo que fez as anotações com papel e caneta. Isso porque... Nós digitamos muito mais rápido do que escrevemos. Algumas pessoas, né? Alguma... Que nem eu. Eu digito catando milho, assim, ó. Parece que eu tô catando milho, flash. Flash já digita sem grá. Ah, mas é que eu uso bastante, né? É. Flash é rápido. É flash mesmo. Então, eu, por exemplo, já digito mais devagar. Mas, as pessoas... No modo geral. Elas digitam de uma maneira mais rápida do que escrevem. E quando você tá escrevendo. O seu cérebro trabalha muito mais partes dele. Então, você presta mais atenção no que você está fazendo. Porque você tem ali aquela coisa de segurar na caneta. Apoiar no papel. Manter a escrita na linha. Né? Da folha. Prestar atenção na letra. Porque você não vai fazer qualquer garranco, né? Porque você tem que ler depois aquilo. Então, você vai prestar atenção no formato da sua canigrafia. Você tá prestando atenção ali na informação. Retendo ela. Então, olha só quantas coisas você tá trabalhando ao mesmo tempo. Você tem mais atenção. Logo, você retém mais o conteúdo. Então, eu recomendo, né? Que na hora que você fazer o writing. Na hora que você praticar essa habilidade. Que você pratique com papel e caneta. Mas, nem sempre é possível. Porque nós estamos mais com o celular na mão. Do que o papel e uma caneta. Né? É mais fácil você ter um celular. E o grupinho. Eu e o inglês no WhatsApp. Pra você mandar pra si mesmo. Textos em inglês. Tá? Nada impede de você depois chegar em casa. Pegar o seu caderno de anotações do inglês. E transcrever tudo aquilo que você passou o dia escrevendo. Ou estudando. Você pode fazer essa transcrição. E deve. No seu caderninho do inglês. Isso é muito importante. Mas, quando não der. É, faça essa transcrição aí no seu grupinho de WhatsApp. Ah, você vai. Você viu uma frase. Tirou a foto dela. Beleza. Que tal você escrever aquela frase que estava lá na foto. Que tal você praticar a habilidade da escrita. Mesmo que seja ali no WhatsApp. No teclado ali. Por quê? Quando você vê uma palavra. Uma frase. E escreve. Essa palavra e frase. Você tá. Você tá praticando ali a sua escrita. Óbvio. Mas você se familiariza ali também com as palavras. E o interessante é que muitas palavras em inglês. Elas têm significados diferentes. Aliás. A mesma palavra em. Uma mesma palavra em inglês. Pode ter significados diferentes. Variadíssimos. Como a palavra get. Por exemplo. A palavra get. Tem milhões de significados. Com expressões ainda. Passa aí. Vários e vários. Então você fica com aquela. Você pega aquela manha. Aquele traquejo. De. Opa. Essa palavra que eu sei. Eu conheço. Mas eu não sei a tradução que ela tem nessa frase. Mas eu sei. Que eu tenho que analisar o contexto. O que depende do que vem antes ou depois. Pra eu entender o que significa essa palavra. É a malandragem essa daí, né? Percebeu? É a malandragem. Você tem ali aquele traquejo. Você não vai seco. Falando assim. Aquela palavra significa tal coisa. E aí você. Ué. Nada a ver. Não. Você já. Tem um passo atrás. Opa. Então é isso que muitos alunos. Das outras escolas. Não tem. Essa manha. Essa percepção. Então um aluno do curso de inglês. Por exemplo. Ele já é mais capricioso. Ele já. Ele já tá mais esperto. Porque ele tem esse mindset. Ele tem essa. Essa noção do que o inglês é. Que não é só sair traduzindo. As palavras e frases. Isso aí funciona muito com a consistência também, né? Exatamente. Porque tem que conhecer. Tem que conhecer. E você conhece algo como. Consistency. 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 E aí vem o training. 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 Consistência com o treino. E com essa mentalidade. Você consegue ter essa noção do que o inglês realmente é. E aí você para de traduzir. Ao pé da letra. Você para de achar que aquela palavra só tem aquele significado. E pronto. Então o writing ele te ajuda muito nessas questões. Tá? Terceira habilidade é a escrita. É o writing. E a quarta habilidade. Que aí é que todo mundo quer. Todo mundo quer. Que é o speaking. O pessoal tem preguiça de praticar. O pessoal tem preguiça de praticar medo. Eu venho pra falar verduras. Inclusive nós né Flash. Quando estávamos aprendendo inglês. Nós tínhamos até um certo receio de falar. Eu não falo medo. Receio. Nós éramos receosos. Se eu te falar como eu pratico meu speaking hoje. Você vai dar risada. Isso. Na método Flashinho. Esse é o método Flashinho? É. Como que você pratica o seu speaking hoje Flash? Eu estou tipo no elevador. Sabe aquela televisãozinha? Sei. Eu leio em português. E eu falo. Tá. Vou traduzir de cabeça. Agora eu vou fazer no speaking. Tá. Aí eu vejo. Olha o anúncio do shopping. Restaurante. Venha nos conhecer. Aí eu começo a falar em voz alta no elevador. Aham. Eu espero que não tenha microfone ali. Mas eu faço todo dia. Eu não posso pegar um elevador sozinho. Que eu dou de doido. E começo a ficar falando. Muito bem. É inglês também né. Você traduz também. Exato. O que está lá no anúncio do elevador. É. Já estou praticando dois em um. Você sabe que eu fazia muito isso também. Eu ficava vendo os anúncios dos elevadores. E traduzindo. Tipo. Ou então. Às vezes eu estava numa reunião. E aí. Sabe quando a reunião está chata. E você tipo. Começa a viajar. Eu começava a traduzir mentalmente. O que a pessoa estava me falando. Como que seria se a pessoa estivesse falando inglês assim comigo. Aí eu começava a traduzir. É loucura né. Estou pensando. Como é que estaria escrito isso em inglês. Aí eu falo. Ah. Sim. Interessante. Ah. Ninguém está vendo. Eu preciso de ver. Eu não preciso de ver. E de qualquer maneira. Eu ia para ser doido né. Falando inglês. Mas de qualquer forma. É uma maneira de contato com o idioma. Mesmo que seja de uma maneira louca. Meio lúdica. Mas é uma forma de contato. E são. Coisas. Manias. Talvez. Que uma pessoa que fala inglês. Tem. E consegue fazer. Que é o que a gente quer para você. Que você seja um louco do inglês. No bom sentido. E que o que muita gente não fala para você. É que o speaking. É uma das últimas habilidades que você vai performar com muita segurança. Com muita segurança. Eu não estou falando que você vai ser a última habilidade que você vai dominar. Não. Você já. No nosso método inclusive. Nós praticamos as quatro habilidades em cada única aula. Em cada única aula você pratica as quatro habilidades. O escrever. Ler. Ouvir. E falar. Mas você vai falar assim. Nossa. Eu estou seguro mesmo para falar. Depois que você passa pelo processo das três habilidades. Porque em inglês. Existem. Existem duas coisas. Duas palavras. Que é chamada de input. E output. Eu vou. Eu vou. Eu vou escrever essas palavras aqui. Que é input. E output. Tem na televisão isso aí. Tem na televisão né. Atrás. Nos produtos. Ah. É verdade. E aí. Bom exemplo Flash. Porque a próxima vez que você olhar para trás da televisão. Você vai lembrar dessa live. Vai lembrar da gente aqui. Input. Sugere que seja algo que você. Introduza. Que você coloque. Que você enfia ali dentro. Certo. Fica meio estranho isso. Mas. E o output. É algo que você. Tira. Remove. Tá bom. O que acontece quando a gente aprende inglês. Imagina um. Um. Prato vazio. Que é o nosso cérebro. Prato vazio. E aí você coloca a comida no prato. Você está colocando ali. Está introduzindo né. Introduzindo não. Colocando né. A comida está para o prato. Como o inglês está para o nosso cérebro. E quando você faz. A retirada da comida do prato. Quando você come. Está retirando. Então você está fazendo um. Output. Tá. Que seria o que. Quando você fala em inglês. Você está retirando o conhecimento. Que você colocou no seu. No seu cérebro. Tá. Então quando você faz. Input. Você está colocando o inglês para dentro. Como que você faz isso. Quando você está passivo. E recebendo as informações. Quando você ouve em inglês. Você está absorvendo aquilo ali. Quando você lê em inglês. Você está absorvendo aqueles textos. Aquelas frases. As palavras. Quando você. Aliás. Você lê. E você ouve. Tudo isso. Faz parte do input. Quando você. Faz. Output. No inglês. Quando é que você joga para fora. Quando você. Escreve. Inglês. Porque você está. Tirando. Né. O seu conhecimento. Tudo que você colocou. Agora você está tirando. Na verdade. Ele não sai. Ele fica. Né. Sim. Ele fica. É como se fosse uma máquina. Tira. O original fica lá. O original fica lá. E você vai copiando. Vai fazendo. A cópia. A impressão. Na folha. Na palavra. No celular. Digitando. Enfim. Aí você está fazendo um output. E o que mais? Quando você fala inglês. Você está. Performando. Jogando para fora. Aquele conhecimento. Que uma vez você colocou. Para dentro. Então você faz. Input. Que é o que a gente está. Está vendo aqui. Você faz o input. Quando você. Ouve. E quando você. Lê. Em inglês. E o output. Quando você fala. E quando você escreve. Então. Para ter. O output. Você precisa do input. Para falar. Você precisa primeiro. Receber o conhecimento. Não adianta. Eu falar agora. Para você. Pessoal. Que está me assistindo. Nós temos aí. Mais de 100 pessoas. Assistindo a gente agora. Deixa o like. E deixa a inscrição aí. Pessoal. Obrigado aí. Pela audiência de vocês. Viu? Obrigado mesmo. Olha o comentário da Dani aqui. É. Too lazy to write. É. And afraid to speak. Too lazy to write. And afraid to speak. Oh. Ok. Ok, Dani. Thanks for your comment. Mas é a realidade da maioria dos alunos. É. É verdade. Mas aí tem que ter a consistência. Tem que ter a consistência. Então é o seguinte. É. Vocês que estão me assistindo aqui. Ah. Já pensaram nisso antes? Já pensaram que para falar. Você precisa primeiro absorver tudo isso? Para ter o output. Você precisa ter um input primeiro? Então muita gente tem aquela ânsia. Naquela fubação. De querer falar logo o inglês. Não sei o que. Mas como é que você vai colocar para fora. Algo que nem você internalizou? É a mesma coisa que eu falasse para todos vocês aqui. Pessoal, vocês todos que estão me assistindo. Vamos todos agora falar uma frase em russo. Em sueco. Em grego. Eu não sei nada. Nada me vem na cabeça. Primeiro porque essas línguas não fazem parte da nossa vida. Da nossa cultura. Nosso dia a dia. Já tem esse obstáculo. E segundo é. Como é que eu vou falar. Algo que eu não aprendi. Que eu não coloquei para. Não internalizei. Não coloquei na minha mente. Faz algum sentido? Ou faz o menor sentido? Então. Compreendam isso. Tá? Que muitas escolas e metodologias falam. Fala inglês desde a primeira aula. Compre meu curso. Paga aí. E fala inglês desde a primeira aula. É possível sim. Você falar inglês desde a primeira aula. Aliás. A nossa metodologia prega isso. Só que existe uma maneira inteligente. E sem falsas promessas. E que também não te desmotive. Para que você faça isso. E que seja progressivo. Consistente. Essa sua evolução. Então. Na primeira aula. Você vai falar pequenas coisas. Talvez uma frase ou outra. Mas você não vai sair fluente. Você não vai sair. Sabe? Aquela coisa. Como os comerciais dizem para você. Tá? A gente tem que ser honesto e sincero. É parte de um processo. Então. É isso que a gente quer que você entenda. É isso que a nossa metodologia prega. E que os nossos alunos. Têm essa consciência. Tá? Sabendo de toda essa base. Que eu estou colocando aqui para vocês. Fica muito mais fácil aprender. Tira de certa forma. Um peso. Das suas costas. Aquela pressão. E você entende o que está acontecendo. No seu processo de aprendizado. Fica tudo mais claro. Fica tudo mais leve. E a consequência de tudo isso é. Resultados melhores. Resultados mais rápidos. Porque você sabe o que está acontecendo. Com o seu processo de aprendizado. O seu cérebro entende isso. Tá? Então. Passamos aí por todas as quatro habilidades. Ler, escrever, ouvir e falar. O speaking também pode ser praticado. Com o seu grupinho. Do eu. E o inglês no WhatsApp. Quando você grava áudios. Grava áudios se ouvindo. E aí muita gente vai falar. Eu odeio a minha voz. Eu odeio escutar a minha voz. Gente. Minha voz é uma voz de gralha. Eu tenho voz de. De. Sei lá. De. Bêbado roco. Eu tenho voz. De. Sei lá o que. Uma quara rachada. E eu odeio ouvir minha voz. Só. E aí você pensa o seguinte. Se você não gosta de se ouvir em português. Imagina se ouvir em inglês. Você vai ficar muito decepcionado. Mas acontece o seguinte. É. Tem uma explicação para isso. Que eu não sei exatamente qual é a explicação. Mas eu vou falar. Eu não sou expert. Mas eu vou dar uma pequena noção que eu sei. Dizem que aqui na nossa orelha. Tem um ossinho. Que faz com que a gente não escute a nossa voz. Como outros escutam. Porque senão a gente ia ficar surdo com a própria voz. Aí não fez sentido nenhum. Então assim. Imagina se o seu ouvido realmente escutasse. O som. Que a sua voz está saindo. É como se fosse uma voz forte. E o ouvido não fosse. Não estivesse. É preparado para aguentar. A vibração forte da sua voz. Entendeu mais ou menos flash? Eu conheço a explicação mais básica. É como se fosse uma proteção. Para você. Para o seu próprio ouvido. Não ficar. Surdo. Quanto a própria voz. A gente ouve pelos ossos também. Pelo. Reverberação. É. Pelo chacoalho dos ossos. Isso. Essa. E pelo microfone. Que é o tímpano. Certo. Agora quando a outra pessoa fala. A gente não ouve a vibração dos ossos. Então é tipo. É diferente. Então a voz. Eu não sabia da proteção. É. Tem tipo uma proteção. Então assim. A voz que eu estou ouvindo de mim mesmo agora. É completamente diferente da voz que vocês estão ouvindo minha. Eu tenho uma percepção da minha voz X. E vocês Y. É por isso que quando você se ouve. Fala. O que? Essa voz é minha? Não é possível. E também quando você se vê em vídeo. Não é você falar. Pô. Aquele cara sou eu. Aquela pessoa sou eu. Olha eu de costas que horrível. Olha eu de perfil que horrível. Mas eu me olhei no espelho. Eu estava bonito. Por que que essa foto agora está horrível? Claro que tem uma questão de luz, ângulo, aquela coisa toda. Mas nós temos uma percepção diferente também da nossa imagem. Então quando você grava áudios em inglês. Falando o idioma. E quando você também faz vídeos de si mesmo falando em inglês. Você tem duas coisas aí que acontece. A primeira. Você perde a vergonha. Porque você vai se acostumar a se ouvir. E a se ver. E performando em inglês. E quando você perde a vergonha. Você vai fazer isso tantas vezes. Todos os dias que você vai perder a vergonha. Você vai falar. Estou acostumado já. Isso nem vai ser um problema para você. E quando você tira esse peso da sua frente. Você fica mais tranquilo. Mais leve. Para performar o idioma. Porque primeiro é. A sua voz é a sua imagem. Depois é o inglês. Então uma vez que você se acostumou consigo. Com a sua voz e a sua imagem. Aí vem o inglês. Então você fica mais leve. Mais tranquilo. E tudo isso faz parte do aprendizado bom. Um aprendizado saudável. Um aprendizado que você consegue ter consistência. Porque não vai ser sofrido. Não vai ser angustiante. Então você pode depois praticar o listening. Ouvindo os seus próprios...